Será que praticando a lei da atração eu não vou contra a tudo aquilo que eu acredito? Será que realmente a Bíblia, ela fala, ela traz a lei da atração? Pois é, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre passagens bíblicas, relatos bíblicos sobre a lei da atração. Para que você que talvez esteja começando, que já esteja há muito tempo neste caminho do Despertar da Consciência, que conheceu a lei da atração, você não fique com essa dúvida de que, meu Deus, a lei da atração não é coisa de Deus. Olha só, na lei da atração a gente estuda o seguinte, a gente tem uma frase muito poderosa e muito conhecida que diz o seguinte, viva como se fosse realidade. E aí eu vou trazer para você um versículo bíblico que está lá em Marcos 11 e 24. Esse versículo, ele diz o seguinte, Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crendo que já recebeu, você receberá. Olha só o que esse versículo, ele está dizendo. Tudo aquilo que em oração você pedir, ou seja, Gente, nós precisamos ter a consciência de que a Bíblia, ela é um livro escrito por homens, que ela teve muitas alterações, que ela teve muitas traduções, inclusive se você pega uma palavra em inglês e traduz ela literalmente para o português, talvez o que ela queria dizer no inglês não é a mesma coisa que ela diz no português. De qualquer forma, o que esse versículo, no contexto geral, ele quer dizer? Tudo aquilo que você pedir em oração, tudo aquilo que você escolher viver aqui nesta experiência humana, se você, aqui vem a parte mais importante, se você acreditar que você já recebeu, perceba que esse verbo já recebeu, ele é no passado. Então eu não tenho que acreditar depois que eu recebi. Quando eu escolho viver uma experiência humana, eu preciso acreditar que eu já recebi. Quando eu acredito que eu já recebi verbo no passado, eu irei receber verbo no futuro. Então tudo aquilo que você pedir, escolher, acreditando que já recebeu, você vai receber no futuro, ok? Então, olha quem chegou aqui, vem cá mostrar. Ih, meu Deus. Olha quem que a Malu trouxe aqui. A nossa nova mascote maravilhosa. Mascote? Adivinhem o nome dela. Se vocês adivinharem o nome dela, vocês vão ganhar. Quem adivinhar o nome dela vai ganhar uma vaga no... É o primeiro, né? Que adivinhar o nome dela vai ganhar uma vaga no próximo treinamento que a gente vai lançar. Viu? Olha isso. Não fala, hein, Malu? Vamos lá, qual é o nome dela, será, hein? Quer dizer, vou dar uma dica. Rir! Não! Rir! Ó, já não tá valendo mais. Só rir! Não. Já não tá valendo... Ah, pipoca não é, viu? Já não tá valendo mais, porque a Malu falou praticamente, tá bom? Eu falei só rir. Tá bom. Belinha. Não é Belinha. Oi? Eu quero ver os nomes que eles estão botando. Pipoca, Belinha. Mas não é nenhum desses. Se acertar, eu te falo depois, viu? Só botou até agora? Hã? Alegria. Alegria? Ah, interessante. Alegria é legal o nome, mas não é. Eita, riqueza. A Luma. Alguém botou riqueza? Ah lá, a Luma. Alguém botou riqueza? A Fabi colocou rica. É... O nome dela é riqueza mesmo, mas a Malu deu a dica, então não tá valendo. Não era pra você ter falado, né, Malu? Mas ela já falou. Riqueza, exatamente. Acertou, a Luma acertou. Foi a primeira a acertar. Riqueza. Claro. Por que que o nome dela é riqueza? Porque essa palavra, riqueza, prosperidade... Eu queria que fosse prosperidade, né? Mas a Malu achou o nome muito grande e aí a gente decidiu colocar riqueza. Porque essas palavras, riqueza, prosperidade, alegria, felicidade, amor, gratidão, são palavras que a gente precisa ficar repetindo o tempo todo, né? Principalmente pra Malu, que é uma criança ainda, então ela tem que impregnar essa palavra no subconsciente dela. Então, colocar o nome de riqueza é uma forma de toda vez que ela for chamar a cachorrinha, ela tá repetindo essa palavra. Então, isso vai se tornar uma coisa natural na vida dela, tá? Continuando, então, voltando agora. Tudo aquilo que você pedir, acreditando que você recebeu no passado, você vai receber no futuro, tá? Então, eu quero que isso fique muito bem claro, muito bem cristalizado. Gente, antes que eu me esqueça, agora nos próximos dias, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, porque ele vai pro YouTube e tal, mas agora nos próximos dias eu vou estar realizando um treinamento de três dias, ok? Gratuito. O Código Secreto da Prosperidade, tá? É um treinamento onde, de fato, eu vou te ensinar o passo a passo de tudo aquilo que eu fiz pra me tornar uma nova versão. porque existia uma Thelma até dois mil, eu posso dizer até dois mil e vinte, porque eu conheci a Lei da Atração em dois mil e dezoito, né? Mas até dois mil e vinte, eu não tive nenhum resultado. Mas a partir de dois mil e vinte, eu de fato acessei esse Código da Prosperidade que existe dentro de cada um de nós. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento, eu vou deixar o link aqui abaixo no YouTube e no Instagram, ele vai estar na bio do Instagram, tá? Então, garanta logo a tua vaga pra que você possa participar agora nos próximos dias, viu? Setembro, 3, 4, 5 de setembro, ok? Então, eu quero que fique muito bem cristalizado aqui pra vocês que quando a gente escolhe viver alguma experiência humana, a gente precisa acreditar que aquilo já faz parte da nossa vida. Então, isso nada mais é, eu sempre digo isso e repito, a Lei da Atração nada mais é do que uma forma diferente de explicar a fé. E pra mim, em particular, faz muito sentido, porque eu sempre ouvi falar, né? Que eu precisava ter fé, que se eu tivesse fé, eu ia alcançar tudo aquilo que eu desejava. Só que, na verdade, eu não sabia como ativar essa fé que, na verdade, já existe dentro de cada um de nós, porque todos nós temos. Só que o que a gente precisa, de fato, é ativar essa fé que tá lá dentro, talvez, adormecida. Então, a Lei da Atração, gente, é só uma forma diferente de explicar, por exemplo, esse versículo bíblico aqui, ó, que tá lá em Marcos 11, 24. Por isso, eu te digo que tudo aquilo que você pedir, acreditando que você recebeu, você receberá. E a fé, ela é o quê? É você acreditar naquilo que você ainda não consegue ver com estes olhos, né, carnais, mas você acreditar através dos teus olhos espirituais. Porque quando você fecha os teus olhos carnais, e você começa a imaginar, por exemplo, a vida dos teus sonhos, você está, de alguma forma, enxergando aquilo ali. Só que não é enxergando com os olhos carnais, aqui dos sentidos físicos. Você tá enxergando aquilo ali com os teus olhos espirituais. E é exatamente aquilo ali que vai criar algo na tua vida pra que você possa ver. Então, primeiro você vê com os olhos espirituais, pra que depois você possa ver com os olhos carnais. Esta é a sequência, e não diferente. Então, se você pediu acreditando que recebeu, você vai receber. Então, você acredita naquilo que ainda não existe, ok? E aqui, o Joseph, ele diz o seguinte, tá lá no livro O Poder do Subconsciente. Releiam essa passagem, e prestem bastante atenção. A diferença nos tempos dos verbos, olha só. Os verbos crer e receber estão no presente. Se você crer, você vai receber. Então, está no presente. Estão no presente. Ao passo que, assim será convosco, está no futuro. Ou seja, você receberá no futuro. Se você acreditar que você já recebeu, você vai receber no futuro. O inspirado evangelista, né, aqui que ele diz de Marcos, nos diz algo. Ele está aí falando a notícia. Eu tenho dois meses e zero anos. Dois meses. É bem novinha. Ele diz o seguinte, que o inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical das sentenças. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, a sua realização se seguirá no futuro. Então, se você acredita que aquilo que você escolheu experienciar, viver nessa experiência humana, já aconteceu, você vai viver isso no futuro. Então, gente, esse tempo verbal aqui dessas palavras é muito importante. Porque não adianta você querer ver para crer. É o contrário. Você precisa crer para você ver. Não existe uma sequência diferente. Esta é a sequência. Eu creio, eu acredito. Aí depois eu vejo aquilo se manifestando na minha experiência, ok? O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. Então, aquilo que você deseja, né? Aquilo que você quer para a tua vida, seja lá o que for e não importa o que seja, você precisa acreditar que aquilo já é teu, já toma posse, é meu. Isso aqui me pertence por direito divino. Então, não é aquela sensação de que, ah, talvez isso aconteça, talvez possa ser que seja meu. Não. Aquilo que eu escolhi viver é perfeito, é justo, faz o bem para a minha vida e para a vida das pessoas. Então, isso é meu. Isso já me pertence por direito divino. Então, você toma posse daquilo ali como já sendo seu. E quando você faz isso, na sequência, aquilo se manifesta na tua vida, ok? No trecho bíblico temos, em umas poucas palavras, inimagmáticas, inimag... Inima... Inima... Gente, enigmáticas. Uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da nossa mente. Isto é, gravando no subconsciente. Então, não tem como, naquela época, eles falarem exatamente como a gente fala hoje. Ah, é o subconsciente. Ah, é a lei da atração. Ah, é o poder... Não. Era uma forma diferente de falar, enigmática, como ele diz aqui. Porém, se você parar para analisar o versículo, se você parar para analisar o que fala a lei da atração, você vai perceber que é a mesma coisa. É só uma forma diferente de explicar. E muitas das vezes, por exemplo, você assiste a palestra de uma pessoa... Desculpa, estou... Você assiste a palestra de uma pessoa e ela está falando lá sobre espiritualidade, sobre fé e tal. Aí você vem e assiste uma palestra de uma outra pessoa que está falando, por exemplo, sobre a lei da atração, sobre o poder da mente. No fundo, no fundo, você percebe que é a mesma coisa. E se você for resumir tudo e colocar um pacote, nada mais é do que fé. Só que nós precisamos entender como despertar esta fé. Porque não adianta simplesmente você ir lá na igreja e o pastor falar, olha, tenha fé. Tá, mas como eu faço para ter fé? Já que, assim, eu fui programado, né, para não acreditar em mim, para ficar... Para viver através dos meus cinco sentidos, né, de acordo com o que os meus olhos carnais veem. Como é que eu faço para ter fé? Se eu olho para a minha realidade e é só problema, é só escassez, o que eu devo fazer? Então é exatamente isso. A lei da atração, ela vem trazendo esta forma diferente, tão fácil e tão prática, tão, assim, didática de como você pode utilizar esse poder que existe dentro de você. E esse poder que existe dentro de cada um de nós, nada mais é do que a fé. E quando você entende como a mente funciona, quando você entende sobre o poder da mente, quando você entende como que você pode usar isso a teu favor, nada mais é do que você colocando a lei da atração. Nada mais é do que você colocando a fé em ação. Então a lei da atração é a fé em ação. É quando você utiliza esse poder. Gente, por isso que eu sempre falo aqui para vocês que entender o funcionamento da mente vai mudar o jogo da tua vida. Porque foi o que mudou o jogo da minha vida, por isso que hoje eu sou apaixonada por falar sobre esse assunto. Eu amo muito estudar sobre isso. Cara, se você me deixar, eu passo o dia, sabe, lendo, 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 estudando, pesquisando sobre isso, porque eu sou apaixonada por isso. Porque, cara, quando você entende que você tem uma mente consciente, que dirige só 5% da tua vida. E quando você entende que você tem uma mente subconsciente que dirige 95% da tua vida, e que uma informação que você coloca dentro dessa mente subconsciente, você vai ver aqui, ó, realizado na tua realidade. Cara, então é... Oi, meu amor. Ai, que eu já fez cocô no meu quarto. Tá bom, mamãe já vai lá. Então isso é um poder muito grande. Quer dizer que se eu coloco uma informação no meu subconsciente, eu vou ver isso realizado na minha vida? Sim! Então como é que eu não vou me dedicar a entender um negócio desse? Se isso vai mudar a minha vida? Entendeu? Então é isso, gente. Esse é o poder de você ter conhecimento. É por isso que a sabedoria, né, que a gente fala sobre Salomão, tava até agora há pouco estudando um pouco sobre isso. O que Salomão, ele pediu a Deus, não foi dinheiro, não foi riqueza. Ele pediu o quê? Sabedoria. Gente, quando você tem entendimento, quando você estuda sobre isso, quando você faz treinamento, quando você entende como utilizar esse poder, quando você cria, de fato, uma sabedoria na tua vida, cara, o dinheiro e as outras coisas, elas são acrescentadas automaticamente. Agora, do que adianta uma pessoa tola, né, como diz a Bíblia, ter dinheiro? Uma pessoa que não tenha a mente programada para a riqueza. Essa pessoa, você pode colocar o dinheiro que for na mão dela, que o dinheiro não para. Eu recebo muito relatos de pessoas, né, inclusive no Instagram, pessoas mandam um direct e falam, cara, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu vivo endividada, dinheiro não para na minha mão, parece que evapora. Mas por que que isso acontece? Porque a nossa mente subconsciente, gente, ela foi programada lá na infância. Se ela está programada, por exemplo, para que você viva uma vida de escassez, de acordo com coisas que você viveu na tua infância, que você ouviu, inclusive, se ela está programada para escassez, a mente subconsciente, gente, é uma máquina. É ela quem dirige as tuas funções vitais, por exemplo, o teu coração, continua a bater mesmo que você esteja dormindo, né, a tua circulação continua funcionando. Então, quem faz tudo isso funcionar no piloto automático é a mente subconsciente. Então, se dentro dessa mente subconsciente está programado coisas, por exemplo, que você rejeite o dinheiro, gente, não tem como o dinheiro ficar na tua vida. Gente, isso é tão poderoso, tão perigoso, porque por mais que a pessoa ganhe um salário considerado bom, isso acontecia comigo, né, na época que eu ganhava o salário da polícia, as pessoas acham, né, que o salário da polícia é um salário relativamente bom. Então, hoje, né, no patamar que eu estou, pra mim, claro que assim não significa nada, mas na época que as pessoas consideravam o salário relativamente bom, esse dinheiro ele não parava nas minhas mãos, eu vivia endividada. Cartão de crédito, gente, eu não, às vezes eu não consigo pagar nem o mínimo do cartão de crédito, agora como que pode um negócio desse? E se você colocasse um milhão, dez milhões, na minha mão não ia ficar nem um centavo. E não é porque a pessoa, ela quer estourar aquele dinheiro, não, ela não quer. Mas todo o comportamento dessa pessoa, todas as atitudes dessa pessoa, é de pessoa fracassada. Então, se você vai, por exemplo, fazer um negócio, com certeza você vai fazer um negócio errado. Com certeza você vai gastar mais do que você pode, porque você acha que você tem muito. E aí você vai estourando, 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 e quando você para pra olhar e falar, caraca, eu não tenho mais dinheiro. E aí você se torna endividado. Mas tudo isso, porque o subconsciente, como eu disse, ele trabalha no piloto automático. Se você tá programado, por exemplo, pra ser pobre, por mais que você trabalhe duro, por mais que você lute, por mais que você se esforce, você não consegue prosperar. O máximo que você vai conseguir é viver pra pagar as contas. Mais do que isso, você não consegue, porque o subconsciente, ele não deixa. Gente, isso é muito poderoso. O subconsciente, ele dirige a nossa vida no piloto automático, sem te perguntar nada. Porque, olha só, todos os teus comportamentos são baseados nas informações que existem no teu subconsciente. Então, por exemplo, se você vai no shopping, e você vê lá uma promoção, né? Você vai lá e vê uma promoção de um sapato, de uma bolsa, não sei o que seja, um relógio. E aí você olha pra aquilo e fala, meu Deus, eu preciso aproveitar essa promoção. Se atualmente é programada pra escassez. Eu preciso aproveitar essa promoção, tá muito barato. Aí você vai lá e passa o cartão de crédito. Quando você chega em casa, talvez você se arrepende daquela compra que você fez. Mas no momento, a informação que você acessou no teu subconsciente, eu preciso comprar, eu preciso comprar. Por mais que você esteja com o cartão de crédito estourado, velho. É uma coisa de louco. Então, assim, todo o teu comportamento é baseado nas informações que existem dentro do subconsciente. Então, se existe uma programação de escassez no subconsciente, todo o que você fizer vai ser pra essas informações serem validadas, tá? Aí começa a acontecer coisa na tua casa e quebra um objeto. Aí vamos supor que esse mês vai sobrar um dinheirinho aí na tua conta e você tá super feliz. Cara, dá lá o final do mês. Ou, sei lá, fura o pedreiro do carro, ou bate o carro, ou geladeira quebra, ou a máquina de lavar quebra, não sei, alguma coisa acontece. Lá vai o seu suado dinheirinho pra consertar aquele negócio. Mas por quê? Porque o dinheiro, ele não pode ficar nas tuas mãos. Então, é por isso que talvez você ouve tanto as pessoas falarem muda a mentalidade, muda a mentalidade, muda a mentalidade. E é por conta disso. Cara, enquanto você permanecer com essa programação que você recebeu lá na tua infância, não tem como nada de diferente acontecer. Você concorda comigo que a programação que você tem, que você recebeu, te trouxe até onde você tá hoje? Se os resultados que você tem hoje são satisfatórios, ótimo, perfeito. Mas se, por exemplo, você não tá satisfeito com os resultados que você tem hoje, você concorda que não é essa mentalidade que você tem que vai te levar pra um próximo nível? Se você tá satisfeito, tudo bem. Mas se você não tá satisfeito, você concorda que não é esta mentalidade que te trouxe até aqui que vai te levar pra um próximo nível? Não tem como, não existe possibilidade no planeta Terra disso acontecer. Então, se você quer acessar o próximo nível, você tem com certeza que mudar essa mentalidade que nada mais é do que a programação inconsciente que nós recebemos. Gente, tudo isso eu vou explicar detalhadamente pra vocês nessas três aulas que vai acontecer agora na imersão. O código secreto da prosperidade. Então, sugiro que você se inscreva, garanta logo a tua vaga porque eu preciso, se você quer de fato alcançar esse próximo nível, eu preciso com que você se inscreva e com que você esteja presente lá nessa imersão porque lá, de fato, nos três dias... Gente, e esses três dias é uma sequência lógica, tá? Não é um dia aleatório, um segundo dia aleatório, um terceiro não. Inclusive, lá nós vamos fazer exercícios muito poderosos pra você já começar a mudar a tua vida, inclusive lá no dia do treinamento, tá? Então, o primeiro dia, ele tem um objetivo que é alinhado com o segundo e é vinculado com o terceiro. Então, eu preciso que você esteja à disposição pra nesses três dias, três, quatro e cinco de setembro, eu preciso que você esteja à disposição nesses três dias das dezenove às dezenove, até não sei que horas, tá? Até o horário que vai acabar, eu não sei, a gente vai ver lá na hora. Mas às dezenove e dezenove, eu preciso que você esteja tranquilo, preparado pra começar a assistir essas aulas, tá bom? Então, pode ter certeza que o ano 2023 ainda não acabou. Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, nós temos quatro meses. Em quatro meses, gente, muita coisa pode acontecer. Eu me lembro que a decisão que eu tomei foi em janeiro de 2020 e a minha vida, ela mudou em tão pouco tempo depois que tudo isso aconteceu lá em 2020 que eu posso dizer pra você que em quatro meses ainda você consegue dar um salto quântico gigantesco na tua vida se você fizer tudo o que tem que ser feito, tá? Então, eu sugiro que você garanta a tua vaga, o link vai estar aqui, você também pode pedir no direct do Instagram e tal, pode colocar um comentário aqui também. Enfim, tá? Eu tô aqui pra te dar a minha mão. Se você vai estender a tua e pegar na minha, aí é com você, tá? Hoje, a minha missão de vida ela é repassar aquilo que mudou a minha vida. E eu sugiro que o dia que você mudar a tua vida também, você também ajude outras pessoas. Porque, gente, esse conhecimento ele é tão poderoso e que ele não pode ficar só com a gente. Sabe? Porque você vai passar por um processo pra chegar onde você quer. Você pode ter certeza disso. Você vai passar por um processo. E tudo que você tá passando hoje, tenha certeza que não é por acaso. Tudo que você tá passando hoje pode ser o sofrimento que for. Você pode estar no fundo, literalmente, no subsolo do fundo do poço. Cara, isso aí vai servir pra você contar a tua vitória. Sabe? Por todo esse deserto que você está atravessando, quando você chegar lá na tão sonhada Terra Prometida, você vai poder olhar pra essas outras pessoas que estão ali no meio do deserto e falar pra elas, eu também estive aí, só que eu consegui chegar aqui na Terra Prometida e eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o caminho. Então, quando você chega lá, é mais do que obrigação nossa ajudar essas pessoas que estão ali, ó, no meio do deserto. Então, assim, hoje, a minha missão, ela é ajudar pessoas a saírem dessa situação e alcançarem esse patamar de vida que elas tanto desejam. Eu sei que muitas pessoas aqui, inclusive, que me acompanham já são aposentadas, são pessoas que já têm neto, sabe? Já têm filhos crescidos, mas que nunca viveram de fato. Eu atendi até uma pessoa há algum tempo e ela me disse, Thelma, eu tenho 65 anos, mas eu nunca vivi, eu sobrevivi 65 anos da minha vida. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa com 65, 70, não interessa. Ela nunca teve vivido, ela apenas sobreviveu. E sabe por quê? Porque ela nunca teve dinheiro, ela nunca teve prosperidade, ela foi programada para ser pobre e ela viveu pobre 65 anos da vida dela. Ela nunca teve o privilégio de fazer uma viagem, porque ela não tinha condições. Então, assim, não foi para isso que nós viemos aqui. A gente não veio aqui para viver esse sofrimento, a gente veio aqui para viver o melhor e os planos que Deus, ele tem para as nossas vidas, é plano de prosperar. Gente, o universo, ele é tão abundante, olha a natureza, a abundância que existe. Você acha que nós fomos colocados aqui para viver para viver em uma vida escassa? Sobrevivendo? Tendo o mínimo para pagar as contas no final do mês? Não. Nós não viemos aqui para viver isso. Nós viemos aqui para viver o melhor da Terra. E é isso que você vai começar a viver daqui para frente. então sugiro que você faça sua inscrição, participe logo desse treinamento porque vai ser assim um divisor de água na vida de cada um de vocês que tiverem disposto a viver e não a sobreviver. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Eu amo muito cada um de vocês.